Olá, minha gente! Voltei com mais uma consultoria Globe para o Moro e Multichon. Hoje, na verdade, quase que eu não vim pra cá. Sendo bem sincera com vocês, até meia hora atrás não tinham depositado o valor dessa consultoria, transferido o Pix pra minha conta. Isso sem contar que eu acabei de ser informada que todos os caféses que eu bebi, inclusive um caputino que eu paguei caro pra caramba ali embaixo, vão ser descontados do meu pagamento. Sério, é uma mão de vaquice que eu vou descontar, viu? Mas eu nem vou me preocupar com isso, não. Qualquer coisa depois eles resolvem com os meus advogados, né? Richard, já passa toda essa situação, tá? Explica pra eles, fala lá com os advogados que eu não vou pagar nenhum café que eu tomei aqui. Vamos pra parte boa, então? Apesar de toda essa situação, tô gostando bastante de fazer essa consultoria, sabe? Eu nunca imaginei que depois de tanto tempo na TV, no teatro, agora como CEO da Globe, eu ainda fosse descobrir uma nova vocação. Ó, nós vamos seguir hoje com o formato, né, normal da consultoria. Teremos uma entrevista de emprego pra selecionar um novo talento, né? A gente tá desenvolvendo um novo festival de música pra cá, que é o Loli Paluzzi. Teremos essa entrevista, essa dinâmica. E já sei que tem reclamação pra encaminhar pro RH da Titi Miller. Já repassando pra vocês, gente, que não é tudo que eu posso autorizar, né? Aqui eu tô como consultora. Se fosse na Globe, seriam outros 500. Bora pra entrevista, então? Que as convidadas já estão esperando. E hoje eu vou conversar com ela, que é jornalista, é apresentadora, repórter, youtuber. Está mais do que familiarizada, né, com a cobertura de eventos. Não estou falando de mim. Seja bem-vinda, senhora foca. Eu posso te chamar de foquinha mesmo, né? Ai, Alana, lógico, me chama do que você quiser. É uma honra pra mim estar aqui, viu? Na verdade, não é uma conversa, né? É uma dinâmica pra uma entrevista de emprego. Então, eu converso com ela, eu chamo ela, que também é youtuber, é criadora de conteúdo digital. Lembra até um pouco a Demi Moore, quando era mais nova. Não sou eu, até porque eu pareço mais com a Megan Fox, é o que todo mundo fala. Seja bem-vinda, Júlia e Molina, tudo bem? Oi, Alana, tudo bem? Estou ansiosa. Já te falaram que você parece com a Demi Moore? Não, não acredito. Na verdade, as pessoas me falam que eu pareço com um monte de gente. Quando eu, tipo, assim, só me dou a cabela que eu pareço com um monte de gente. Já não sei nem mais com quem que eu pareço. Vocês já devem ter recebido no e-mail que a gente está à procura de uma apresentadora, que é um festival que a gente está lançando aqui no Mori, o Lollapalooze. A gente está trazendo, né, esse festival agora pro Brasil. Ai, eu tenho muito interesse. Eu acho que o Lollapalooze é inovador, né? Então, eu estou muito empolgada. Eu também. Eu acho bem legal, assim. Nunca vi antes, sabe? Alguma coisa do tipo. É, a gente pensou, enfim, né? Várias cabeças pensando pra trazer algo que fosse diferente, né? Menos batido. Se eu não me engano, a última vez que a gente se encontrou presencialmente, nós três, foi em Los Angeles, né? Naquele Oscar de 2018. Vocês até se engalfinharam tentando uma entrevista exclusiva comigo. É, a gente tem que fazer o que dá, entendeu? A gente tem que correr, dar os nossos pulos, virar nos 30 pra conseguir a exclusiva. E eu corri, porque a Alana estava belíssima no tapete vermelho, né? Com um vestido tubinho, assim, preto, brilhante. Eu lembro como se fosse hoje. Mas vocês estão, é, tranquilas, então, né? Superaram aquela briga, não teve problema nenhum. Não, não passou pra mim, não passou, não. Eu ainda tenho um pouco, assim, sabe, de coisa no coração guardada em relação a Foquinha. Mas a gente tem que seguir pelo trabalho, né? Eu posso anotar aqui na sua ficha que você é um pouquinho rancorosa? Pode. Não é defeito, né? Um pouquinho de rancor não faz mal a ninguém. Eu perdoo, só não esqueço. Pra mim, assim, o profissional em primeiro lugar, entendeu? Então, pra mim, tinha até passado isso, bobeira, sabe? Acontece, desentendimentos. Mas a gente é profissional. Eu sou profissional, né? Falo por mim. Então, pra mim, é passado. Falando em carreira, eu queria que vocês me contassem, então, um pouquinho de vocês. Como que começou? Se surgiu mesmo na internet? Olha, eu vim da redação, né? Eu sou jornalista. Me formei, tudo, na faculdade de jornalismo. E vim da redação. E aí, depois, eu migrei pra internet, né? Quando o YouTube tava acontecendo, tudo. Eu tinha uma vontade de trabalhar na TV. Então, pensei num projeto, joguei no YouTube e acabou dando certo. Você começou em que ano? No YouTube, 2015. E você, Jolie? Na verdade, eu comecei com um blog em 2011. E as pessoas pediram pra eu ensinar coisas, tipo, em vídeo. E aí, eu criei o canal, em 2013. Comecei a postar os vídeos e tal. Você foi a precursora do tutorial, então. Sim. Eu lançava umas coisas, assim, de look. Uma coisa mais... tentando ensinar, sabe? De Hawaii. Antes que a Foquinha. Ah, então você tem mais experiência, né? Aham. Na verdade, não é bem assim, né, Jolie? Que cada um na sua experiência, né? Eu trabalho com entretenimento, cultura pop, né? Desde 2009, né? Que eu me formei na faculdade. Então, trabalho nessa área, entrevistando artistas, né? Falando de música e tal. Então, um pouco antes que você, né, Júlia? Vou falar em cantor. Qual que foi o primeiro ídolo que vocês entrevistaram? Tirando eu, obviamente, né? A primeira pessoa que vocês entrevistaram. E que deu aquele frio na barriga, dor de barriga, enfim. Olha, cocô na calça, eu acho que eu fiz quando entrevistei a Dua Lipa. O Adualipe, né? Como a gente costuma chamar, né? E... A Dui, a Dui. Eu amo a Dui. Ai, muito. Eu sou muito fã dela. Então, eu fiquei bem nervosa, assim. Aquele, né, cocôzinho preso ali mesmo. Então, eu normalmente não entrevisto as pessoas. Eu fico por trás, assim, sabe? Eu coloco o tapete. Aí, a Foquinha vai e entrevista. Eu deixo esse babel pra ela, entendeu? Já pode adicionar meu currículo. Não sei falar inglês. Não sei falar mal, mal português. Então, essas coisas eu deixo pra ela. Porque hoje em dia tudo... Ai, tem inglês. Tem que ter inglês. A gente não quer uma pessoa que fale inglês no Lollipalooze. Se desenrolar ali na entrevista, né? Ah, se desenvolveu bem. Sem falar o inglês, já tá válido. A Dui, ele desenrola. Desenrola... Desenrola o tapete. Desenrola o inglês. Desenrola o português. O que rolar, a Dui, ele desenrola. Ô, Foquinha, mas você tem o inglês intermediário, avançado? Como que é? O inglês que eu me viro, entendeu? Eu falo, faço entrevista, posso improvisar. Ah, hablas espanhol? É, um poquito. Me hablas poquito também. No, no muito, no muito. Sim, sim. Vocês já deram alguma desculpa numa entrevista de emprego pra participar de outra entrevista? Por exemplo, nesse momento, como que vocês fizeram? Entendi a pergunta. Vou repetir. Eu vou ser classificada, será que eu entendi a pergunta? É, um pouco, né? Porque aí você vê a falta de... Não prestou atenção no que eu tava falando. Então, assim, é um ponto a menos. Eu quero saber se vocês já foram pra algum processo seletivo e aí deram uma desculpa no emprego, sabe? Ah, hoje eu não vou porque eu tô passando mal. Tenho que fazer um exame. Mas aí, tava lá em outra entrevista de emprego. Olha, eu costumo ser muito franca, sabe? Então, eu geralmente sou sincera e falo a real. Mas é entrevista, você fala, olha só. Hoje eu vou faltar, porque eu tenho outra entrevista. Eu não tô gostando aqui de trabalhar, tá entendendo? Tô de saco cheio de vocês. Ah, não. Aí não, né? Aí tem um limite, né? Eu dou uma desculpa, assim, tem um outro compromisso e tal. Alguma coisa assim. Não falar, né? Assim, na lata, que eu não tô gostando. Eu também sou youtuber, eu sou apresentadora, eu sou jornalista. Eu também sou formada em economia e matemática. Eu fiz cinco faculdades. Então, mais na parte de comunicação, né? Tem vezes que a gente tem que tirar aquele leite de pedra, sabe? Quando o entrevistado não desenvolve e fica lá você com aquela cara de taxa e ele só respondendo sim ou não. Vocês já passaram por alguma situação dessa? Como que reagiram nesse momento? Eu nunca passei, assim, por essa situação, não. Só agora. Entendeu? Por isso que eu tô um pouco tensa. Não, pode ficar tranquila, gente. O máximo que vai acontecer mesmo é a gente nunca chamar você mais pra trabalhar aqui no Multishow. Não, por isso que eu tô tentando me dar o meu melhor aqui. É bem difícil mesmo, né? A gente fica um pouco nervoso. Mas a gente consegue, a gente é youtuber. É, eu já passei situações assim, né? Que o entrevistado é meio monossilábico. Aí a gente tem que desenvolver, desenrolar, tentar tirar alguma coisa. Forçar ali um pouco uma resposta. Acontece. Tem algum cantor que você não suporta? E aí você teria que entrevistar ele no Lolo. E como que você faria? Vamos supor que é uma entrevista online. Fingiria que a sua internet tava caindo? Não, não. Ia ser profissional e ia entrevistar normal. Como se fosse, tipo, ok. Eu confesso que eu já passei por certas situações. Eu desliguei mesmo na cara. Aqui em Kardashian eu tenho uma rixa muito pessoal com ela, sabe? Eu acho ela muito nojenta. Então, assim, uma vez ela me mandou um zap. Aí falou, ah, você pode me entrevistar? Porque eu vou lançar um negócio ali. Eu nem sabia o que ela ia estar lançando, sabe? Aí eu fui, atendi, mas eu vi que ela tava querendo tirar onda com a minha cara. Desliguei na cara dela e deixei ela falando sozinha. Eu já tô, assim, no nível de carreira que me permite agir assim, né? Obviamente, pra vocês que ainda tem que fazer um pouco, não é ideal fazer esse tipo de coisa. Eu fiquei sabendo que você vai, inclusive, substituir as Kardashians no seu próprio reality, né? Vou sim. Eles estavam querendo uma pessoa com esse perfil. Enfim, com essa situação financeira também. Gente, o melhor momento trabalhando aqui na Multishow, qual foi? Pra mim, foi o Rock in Rio. O Rock in Rio, o Rock in Rio, né? De qual ano? Ah, o de 2019. Teve algum momento marcante ou o evento todo te marcou, assim? Ai, tiveram muitos momentos, né? Eu tava cobrindo ali o palco mundo, né? E aí, eu fiz a transmissão de vários shows incríveis, né? E eu sou muito fã de Foo Fighters. E eu tava lá, entreguei pro show ali ao vivo. Então, foi bem emocionante pra mim. Eu acho que também o meu favorito foi o Rock in Rio de 2019, que a gente tava junta. Teve vários momentos, assim, muito marcantes pra mim. Mas, assim, vocês não teriam nenhum problema de parar de fazer coisa pra Multishow e vir pro humor e Multishow, né? Eu tô pronta pra isso. Se precisar... Até porque é bem maior. Eu já vou até adiantando aqui pra vocês, que é outro patamar mesmo. É, imagina. Eu vou ser envolvida, né, Alana? Então, com certeza. Modéstia à parte, né? Tudo que tem meu dedinho ali dá muito certo, né? E agora, um momento perrengue aqui na casa que vocês passaram. Olha, eu tive um perrengue no show do Drake. Esse show que choveu muito. Eu decidi ficar no festival pra curtir. Perdi a van. Tava chovendo muito. Tive que voltar a pé pro hotel. E aí, eu vou contar um... Vamos expor aqui, porque eu acho que vale tudo pra gente conseguir a vaga, né? Pode falar mal, sim. Não tem problema nenhum. Na verdade, assim, foi um probleminha mesmo de segurar o xixi, que acabou não dando certo. E acabou indo junto com a chuva, assim, sabe? Foi. Normal. Quem nunca? Quem nunca deu aquela vazadinha, né, que atire a primeira pedra? Eu também tive um perrengue no show do Drake. Porque eu quis muito estar, tipo, no meio da murruca, no meio de todo mundo, né? Pra curtir o show. E eu fui, tipo, meio que massacrada. E aí, eu precisava voltar. Então, eu tava, tipo, assim, toda molhada. Real, que choveu muito. Tava cheia de barro, na canela. Falando em multishow, tem alguém aqui do casting que vocês têm alguma... Algum probleminha, alguma desavença? Ai, eu não sei se pode falar, assim, né? Meio... Eu não queria expor ninguém, entendeu? Ah, mas eu acho que eu vou expor, então. Ô, Júlia, e a sua situação com a blogueirinha? Como que ficou? Porque a blogueirinha, ela tem problema com todo mundo, né, gente? Então, não tem por que a gente ocultar isso daqui. Não, então. Ela realmente briga com todo mundo. O que aconteceu foi que ela me deu uma microfonada, tipo, no ao vivo. E aí, a minha boca sangrou, foi horrível. Todo mundo, tipo, meu Deus, o que aconteceu com a Julie? Só que o mais engraçado é que, tipo, tava rolando a entrevista. Tava todo mundo ao vivo e tal, super focados. E aí, tipo, ela veio e bateu com o microfone na minha boca. Por esse dia, você acha que você não vai entender melhor? Você não realmente entende? Você nunca vai ser igual na casa. Essa menina tem que educar sair. Vira o seu nao! Vira o seu nao! Vira o seu nao! Gente, vamos lá! Gente, vamos lá de bairro! Amo essa menina, que menina incrível. Você me deu uma trenhada pra esse cycle, que eu tô sangrando. Que isso? Que isso? Gente, a gente tá trabalhando! De propósito, né? Ah, de propósito. E aí, começou a sangrar. Quando eu virei pra galera, ninguém entendeu nada. Eu me contava o carro na boca e eu não tava conseguindo falar. E tava ao vivo. Aí eu falei, o que eu vou fazer, mano? Tá ao vivo. E aí, com a minha boca toda assim, eu só virava... Eu fiquei sabendo que ela tava gargalhando horrores dessa situação. Ela achou que era atuação, que não era real. Aham. Nossa, que situação, né? A blogueirinha, ela faz de tudo pra se dar bem, entendeu? Então, ela tava se sentindo ofuscada pela Julie. E aí, ela fez essa artimanha. Tem algum ou alguma que vocês não trabalhariam? Pode deixar que eu não vou comentar com ninguém. É só porque a gente tá nessa seleção, né? Eu acho que mais a blogueirinha mesmo, assim, né? Sempre tumultua, entendeu? Sempre dá um problema. Ela tem muitas coisas de rivalidade. Acho que é ela mesmo também. Ô, Julie, você não tem medo de encontrar a blogueirinha num pós-pandemia e ela te dá outra microfonada na boca? Tenho. Ela sempre quer tretar, assim, em cima de mim, sabe? Pra engajar. Pegar na sua fama. Surfar no hype. Vamos encerrar, então, porque eu gostei muito da nossa dinâmica. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida aqui. Eu tenho uma dúvida, na verdade, Alana. Eu queria saber um pouco sobre VR, né? O Vale Refeição, o Vale Transporte. Como é que funciona, né? Ótimo você ter mencionado isso, porque aqui, no Humor, a gente tá oferecendo 50 reais. Eu não sei se estaria bom pra você. Quanto que foi? Quatro. Reais. Eu não tô... Acho que tá cortando. Acho que tá cortando. Não, mas então é isso. É um salário super bom. Porque como vocês estão começando, são um pouco desconhecidas ainda, apresentar o Loli Paluso vai ser ótimo, né? Mas tem lanche? Tem lanche? Tem. Tem um lanchinho. A gente faz umas torradinhas com margarina, sabe? Cafézinho com leite. Ótimo. Tá legal. Pra encerrar de vez mesmo, me contem um pouquinho do que vem pela frente. Os projetos que vocês estão em andamento na internet. Como que tá? Não, assim, eu tô esperando a oportunidade, né? Pra conseguir. Eu acho que eu preciso de algumas empresas apoiando. E eu acho que é por isso que eu tô aqui hoje nessa entrevista. Eu acabei de finalizar um filme, fazer um filme. Então eu tive muita dor de cabeça, sofri demais. Meu Deus, que coisa complexa. Mas eu tenho um projeto, assim, de fazer realities, né? Dentro do canal, enfim. E aí eu conto com a colaboração de empresas. Então é por isso que hoje eu tô aqui. Ah, bacana. É, porque eu vi que seu currículo tava um pouquinho curto, né? Só tinha três linhas. Então eu acho que aqui no Mori vai ser uma oportunidade de você... É, pra aumentar. Aumentar. Colocar pelo menos umas duas páginas ali, né? Sim. Eu tenho o meu canal, né? Que fala sobre cultura pop, né? E aí tem alguns projetos que vão rolar esse ano ainda. Projetos um pouco maiores. E eu tenho alguns projetos também com podcast, né? Tenho o meu podcast Donos da Razão. Mas tem outros projetos de podcast em desenvolvimento, que eu não posso falar, né? Mas a minha prioridade é o Mori. Então, rolando com o Mori, eu fecho pra todos os outros. Tenho certeza que vai ser uma parceria de sucesso. Se for com a Júlia ou se for com você. A gente só vai ter que verificar que eu acabei de receber uma informação do meu jurídico que falaram que tem um outro festival com nome parecido. Eu não entendi muito bem. E aí estão tentando barrar o Loli Paluzzi. Mas vou mexer os meus pauzinhos e vai dar tudo certo. Tá ótimo. Obrigada, viu? Tô torcendo. Tô torcendo. Obrigada, Alana. Tchau. Richard, a questão da blogueirinha do Bruno de Luca, tá tudo resolvido? Posso marcar como concluído aqui? Vamos ouvir, né? O áudio da Tite de uma vez, que eu não quero levar serviço pra casa, não. Oi. É do RH da Globe? Ó, estão confundindo muito, hein? Não é RH da Globe, gente. Aqui eu tô como consultora. Eu queria fazer uma solicitação. Porque o meu filho nasceu durante a pandemia, né? Vocês sabem que não deu tempo de fazer um chá de fraldas, assim, com a galera da firma. Nossa, gente. Nós não fizeram nenhum chá online. Depois fica reclamando. Que tá ruim, né? Então, eu queria ver se tinha como disparar um e-mail aí pro RH, pedindo, assim, pra galera mandar umas coisinhas bem básicas de chá de fralda mesmo. Assim, coisinha bem normal de bebê, tá? Seriam 10 pacotes de fralda tamanho G, 10 pacotes de lenços umedecidos, 5 pomadas pra assadura. Tá, então já pode autorizar lá pro RH, tá? Fala que eu que mandei. 3 quilos de alcatra ou picanha, 1 quilo de linguiça pernil. Gente, que mão de vaquice. O filho dela nasceu. Eu, hein? Alcatra. Manda tibônia lá. Dois engradados de cerveja, né? Porque acho que é bom sempre. E umas 5 garrafinhas aí de gin. Você confirma pra mim aí que eu mando o endereço, tá bom, amada? Um beijo. Richard, então autoriza tudo. As fraldas, lenço, substituir alcatra pelo tibônia e dobra as bebidas, tá bom? Acho que foi, né? A gente fechou. Richard, pelo amor de Deus, hein? Não deixa vazar esse áudio, não. Eu só tô liberando essas coisas porque a Tite falou que vai fazer uma marmitinha pra mim. Se vazar, você já sabe, né? O bafafá que vai dar. Povo, nossa consultoria hoje passou bem rapidinho, né? Mas não é a última. A gente ainda vai ter mais algumas entrevistas aqui, umas coisas pra organizar na casa, porque eu não gosto de entregar serviço pela metade. Se você tá curtindo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, curtir. Enfim, pode mandar também seu currículo pra Globo no comentário, não tem problema nenhum. E a gente se vê em breve. Beijo e até a próxima.